MÚSICA 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 Fala rapidez Beleza! Ouve que estrelas e vindos a Mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui No nosso episódio número 76 Ou 77 Uma série de Minecraft O Film E bem galera, o que a gente fez no último episódio Eu nem lembro o que a gente fez mais Mas eu tive a estratégia Que a gente iria ganhar a guerra Que foi o seguinte O Pig tinha feito Um vídeo lá falando que ele tinha como Quebrar a nossa estratégia Muito fácil, não sei o que, né Aí, o que a gente pensou Eu e o Caso A gente pensou o seguinte Em encher todos os personal safes Com itens, galera Então, mano, vai ser muito útil, né, velho E essa aí provavelmente vai ser Uma estratégia que vai ajudar muito Durante a guerra, né, bom Eu recebi alguns comentários Também sobre isso daqui, galera Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui Cadê, 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 cadê Não tá aqui Estravou Também não tá aqui Isso daqui é de plasma? É de plasma ou só LED? Entendeu? Aqui, bom Como que eu faço isso? Deixa eu ver se tá certo Eu recebi, mano, uns comentários Me falando que eu conseguia quebrar O besidinha com isso daqui, velho Bom, não sei, né Não sei Não sei como que eu faço certinho Mas eu recebi alguns comentários Depois eu pesquiso certinho, né Mas, bom, galera Eu estava aqui na minha base Tranquilo e calmo Fazendo as minhas coisinhas De boa, né De boa De boa Quando de repente Olha isso, galera Isso daqui É fruto de uma explosão De TNT, velho Sim Isso daqui é fruto de uma explosão De uma TNT, meu Sim Ó Então é escrito Ops Um meteoro Se cuidem, pessoal Beleza 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 Então Quer dizer que os inimigos Estão vindo aqui Explodindo tudo Então quer dizer que eles estão vindo aqui Explodindo um pouquinho Saindo fora, né Mas eu vou explodir também Eles não são um zoeiro Eles não são um zoeiro Que vem aqui na minha base Explodir A gente não vai ter que reconstruir tudo De novo esse terreno aqui Então, velho A gente vai lá também A gente vai lá também encher o saco deles E eu vou pegar aqui Ó Aqui, ó Aqui, ó Eu tenho 33 Eu vou fazer uma explosãozinha lá Másica Então vamos lá então, velho Ó Galera, lembrando Eu só vou explodir Porque eles explodiram primeiro Tá bom? Tá bom? Tá bom? Porque, mano Eles estão de boa aqui Eles eram aqui É... Pagar de zoeiro Vamos lá então Eu vou levar uma placa também Que eu vou colocar A mesma mensagem Que deixarão aqui pra gente Eu vou colocar a mesma mensagem Aqui Quebra, 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 quebra Beleza Vamos pegar algumas madeiras aqui Pegar umas quatro Que já Já tá de boa Aqui Beleza Beleza Põe aqui Eu vou fazer umas plaquinhas agora E vamos lá, galera E vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui E é aqui Beleza Agora vamos lá Bom, tem um portal lá ainda Se eu não me engano Se eu não me engano É o vermelho Se eu não me engano É o vermelho Que tá lá Vamos vir aqui Ixi, tô bugado Tô bugado Beleza Desbuguei Desbuguei Ah Ali 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 A fera da base Ali A fera da base Nossa Que que é isso, velho Que que é isso? Por que isso é tudo esbrunacado? Tá parecendo um queijo suíço Isso daqui Olha isso daqui, velho Tudo esburacado Meu Deus do céu Sei lá o que aconteceu aqui, né, velho Sei lá, sei lá, sei lá Vamos entrar aqui na base deles, então Vamos entrar aqui Eu vou colocar num lugarzinho Na frente da base do senhor resendível Porque eu tenho certeza Que foi ele que fez isso daqui, mano Ele, ele, sim Vai Que eu vou fazer meio longinho Pra não pegar nenhuma máquina Nada Só vou pegar aqui no terreno mesmo Tá ligado? Um Dois Vamos lá Explode Ah Nem se compara Com o que ele fez na nossa base, né Nem se compara, vai Nem se compara Nem se compara Ele fez uma cratera na nossa base Vai, vai Mais um pouquinho, vai Mais um pouquinho Mais um pouquinho É, agora acho que tá bom Agora acho que tá bom Eu vou tampar isso daqui Que eu não quero água aqui não Aqui assim Beleza, beleza Vamos tampar Aqui também Aqui também Calma Acho que tampou agora, né Agora acho que acabou a água Beleza Agora vamos deixar aqui Uma plaquinha escrita Ops Meteoro Se cuidem Pessoal Ele não é o zoeiro? Ele não é o zoeiro? Ele não é o zoeiro? Então Toma Toma Isso que é nosso negócio Foi bem Menor Velho Foi bem Menor Foi bem Menor Que a deles Velho Nossa senhora Agora eu vou embora daqui Não, ai, ai Duro que eles estão Bem fortes, né Velho Eles estão bem fortes Provavelmente o resenho Deve vir aquela Nuke dele Pra cima da gente, né Né Foi ele Então, olha Ele usou algumas TNTs aqui Então, com certeza Foi ele Isso daqui Achei esses urânios Do nether Pode pegar Senão do pig Já que eles estão Enchendo com radiação Usa essa rua É, os caras estão Bem fortes, né Velho Calça de quanto Negócio de urânio Já Pra fazer a nuke Já que Urânio Usando a nuke Tá ligado É Né De nada não Vai De nada não Vambora 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 Ficou engraçado Ficou engraçado Eu quero só ver Quando ele entrar Aqui e ver Eu vou explodir Mais uma aqui Eu acho Não vou explodir Não, vou deixar assim mesmo Ele vai ver Ele vai ver Provavelmente Bom, vambora Daqui então Vambora Daqui Daqui a pouco Alguém entra Aí, né O que é que eles Estão plantando Aqui Não sei Vambora 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 Aqui No queijão suíço O que os caras fizeram Não sei O que eles fizeram Aí Também não Quero saber Se eu quero ir Pra minha home Eita Ah não Saiu da minha casa É porque Tava as duas certinhas Tá ligado Tava os dois buracão No chão Aqui Beleza Bom Me falaram também Galera Que o carro Tava com uma fabricação De bedrock Velho Será Que tá Mano Não é possível não Não é possível não Vamos ver Se tá aqui embaixo Onde que tá Esse negócio Aqui não é Aqui também não Que é do Tinkers Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Só se tiver bem escondido Tá ligado Mas eu acho que ele não tá não Velho Vou falar pra vocês Sei lá Tá ligado Sei lá É Se tiver também É Sei lá Tá ligado Mas bom Galera Bom Esse daí foi o episódio de hoje Eu espero que vocês tenham curtido Aí beleza Bom Lembrando que eu só explodi a base deles Porque eles eram Que explodiram um pouquinho antes Tá ligado Eles explodiram o primeiro Que a gente É aquela coisa galera Eu só explodi o terrenozinho lá Tipo um pouquinho Do terreno Igual eles fizeram aqui Então foi só um troquinho de moeda Pra eles verem que a gente Não é qualquer arregão não Tá ligado Então é isso aí galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu já sabe Deixa aqui o like Por aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Beleza Aqui embaixo tem Todas as minhas redes sociais Como o meu twitter O meu instagram E o meu snapchat Então me segue lá no snap Eu sempre tô postando tudo Que eu faço Pra vocês lá Beleza E é nóis Então é isso aí galera Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixem aquele like Para quem mais Que é muito importante Para o vídeo E para o canal E é nóis galera Bom Vamos ter mais dois Vídeos no canal hoje Então fiquem super ligados aí E é nóis Um beijo Um abraço E ful E ful E ful E ful E ful E ful A CIDADE NO BRASIL